Um gavião carijó resgatado na BR-277 entre Curitiba e Paranaguá vai ser devolvido à Mata Atlântica depois de receber atendimento de médicos veterinários. A ave foi encontrada no meio da pista por um motorista na região de Morretes. O gavião foi levado para a sede da Ecovia, a concessionária que administra o trecho. De lá, seguiu para o Cetas, o centro de triagem de animais silvestres em Tijucas do Sul. Depois do tratamento, já está pronto para voltar ao habitat natural. Ele será reintegrado à Mata Atlântica amanhã de manhã. Mata Atlântica